Pode subir. Pode, pode, cast. Do Papai Joel com Adri Santos. Fala, galera. Fala, papai. Bora começar a semana falando do clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco. O Rubro Negro venceu por 2x1. Venceu, mas te convenceu? Fala, galera. Você falou o que clássico dos milhões. Primeiro, não existe mais clássico dos milhões. Segundo, eu vou ser direto e firme. O futebol apresentado pelo Vasco e Flamengo, olha, eu não sei, cara. Eu não tenho ideia. O time do Vasco, a gente sabe que não é bom. É um time que está sendo remontado, refeito. O clube está passando muitas dificuldades. O torcedor está desconfiado, essas coisas todas. A gente pode até aturar um pouquinho. Mas o time do Flamengo, o que o time do Flamengo anda fazendo, eu acho que é bom parar para pensar se vale a pena esse investimento todo, cara. Porque, porra, o Flamengo, cada dia que passa, joga mal em cima de jogar péssimo, joga mal, jogar péssimo, joga mal. Porra, os caras só reclamam. Os caras só querem modismo. Porra, isso não é futebol, cara. A dificuldade que o time... Tudo bem, é difícil. O Vasco e Flamengo tanto fazem um ou outro. O jogo é difícil, é confronto, é história, é torcida, essa coisa toda. Mas eu estou falando de futebol apresentado. O time do Flamengo se arrastou para ganhar a bola. Se arrastou. Ganhou porque realmente tem melhor qualidade. Porque se não tem melhor qualidade, não ganha o jogo. Então você vê um jogador acertou um chute aos 40 e tantos minutos de fora da área e fazer o gol. Senão não acontece. Se depois você vê uma bola, se uns dizem que foi pênalti, se uns dizem que bateu no rosto, se dizem que foi pênalti, se eu não sei, não interessa. Só interessa que o Flamengo ganhou. O Flamengo, esse ano, pode botar para parar. Vai passar muitas dificuldades. E o seu grupo de jogadores, a sua direção, não dá um tempo. Fala, para, para, para e vamos conversar tudo de novo. Você chegar num clube como o Flamengo, um lateral direito, paraguaio, falar que está passando mal, porra, que não pode jogar. E de noite ele está numa balada, porra. Que porra é essa? Chileno, chileno, isla. Chileno, paraguaio, grigo. Porque os caras cagam goma aqui dentro, porra. Todo mundo caga goma. Porra, é treinador cagando goma, é jogador cagando goma. Porra, não dá, meu irmão. Aí me dá essa revolta, eu não quero me revoltar, mas me dá meu comprimido aí. Porra, não dá. Não há condição, cara. Tu viver dentro do futebol, com essas pessoas perguntam, você quer voltar para o futebol? Não, não quero voltar, não, cara. Eu não aturo isso. Tem que ter regras. Porra, cara. O cara diz que está passando mal, o cara é profissional, cara. Aí de noite vê ele se esfregando numa balada, tu está de sacanagem. Ou tem alguma coisa errada dentro desse angu. Porra, ninguém fala nada. Ah, nós multamos, multamos o cacete. Recite o contrato desse cara. Recite, tá recitando. Falaram, mas você... Papai, produção. Recite o contrato. Não sei nem se ele volta. Eu não entendo. Não tem, não. Tem que falar em público. Porra, tem que falar o que a torcida quer ouvir. O que o público quer ouvir. Mas isso não está acontecendo com o Flamengo, não. Está acontecendo com o Vasco, com o Flamengo, com o Botafogo, com o Fluminense, com todo mundo. Ou você bota a firmeza, firmeza no pagode, ou senão não vai ter samba, meu amigo. Não vai ter pagode. E isso vem acontecendo, essa falta de irresponsabilidade, porra, essa falta de cumprimento com o dever. Porra, está difícil, cara. Foi um jogo horroroso. Ganhou o Flamengo, porque era para ter ganho mesmo. O Vasco não ganhou um clássico esse ano. Perdeu para o Fluminense, perdeu para o Botafogo. No meio da semana, na Copa do Brasil, passou com mais dificuldade miserável. Meu Deus do céu. O goleiro teve que pegar tudo. Teve que pegar até Gafanhoto. Até Gafanhoto ele teve que pegar, porque senão perdia. Tiago Rodrigues. Agora, porra, cara. Horroroso o jogo, horroroso o jogo. E deu o quê? Deu um time mais organizado, que foi o Fluminense, que passou no sábado com o pé nas costas, meteu logo três, quatro, resolveu o problema, resolvido. E vai disputar. Porra, pode num campeonato desse, com as equipes horrorosas. Porra, ontem o Boa Vista meteu quatro no Bangu. O Madureira perdeu, não sei quem... Onde o Madureira perdeu enquanto ele ia levar para o outro time pequeno? Os resultados estão assim, esdrúxulos. Porque os times são fracos, ninguém se entende. E a gente vê um clássico como aquele... Uau! Para para pensar. Não vou nem falar com a gente. Eu falei uau! Uau! Esdrúxulos, papai, tá? Papai, você concorda com quem diz que o time de Paulo Souza... Aliás, a gente falou lá, você viu a gola do Paulo Souza ontem, a camisa dele? Você reparou? Não vi e nem quero ver. Tá bom, tá bom. Porque as pessoas... As pessoas... As pessoas levam para o outro lado o que eu falo aqui. Porra, aí ele é moda. Ele é moda. Ele é moda do Porto. É moda do Porto. Levantou a gola. Está destilando. Não. Porra. Eu não estou vendo só esse Paulo Souza, esse cara aí, como eu estou vendo o treinador do Palmeiras, que foi tirar onda lá com o pessoal de Curitiba. É. Chegou lá e ficou tacaneando os caras. Isso é outra história, não vem o cara. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer o seguinte. Ele não passa... Deixa eu ver. Deixa-me ver, hein. Deixa-me ver. Se ele perder o campeonato... Da Páscoa. Não passa da Páscoa do dinheiro dos namorados. Não passa. Não vai levar o bombom, o garoto, para qualquer lugar. Os namorados já estão muito. Eu não sei, rapaz. O time do Flamengo está esfacelado. A defesa do Flamengo está horrorosa. O de Davi Luiz só sai fazendo falta. Outro zagueiro, não sei de onde veio. Os outros dois, o Girafa e o Lourinho. O Lourinho. Porra, meu irmão. Cadê o time? Cadê aquele time que estava armadinho, bonitinho? Eu falo isso porque eu gosto do bom futebol. Ah, o Léo Pereira. É, se eu não dava para ficar num dia de domingo, quatro horas da tarde, porra, vou ver o jogo e vou ver aquilo. Então, é obrigado a dormir, porra. Não é possível. É tipo tipo. Não, que mané dormir, que jogo. Mas vem cá, deixa eu terminar a pergunta. Porque eu falei Paulo Souza, já não sei. Por falar da gola do Paulo Souza aqui. Você me catuca toda hora? Você me catuca? Estou bem falando desse rapaz. Que até agora não fez porra nenhuma. Agora não fez nada. Ele fez rodízio. Ele fez rodízio. Respeita o rodízio do Paulo Souza, papai. Rodízio de quê, rapaz? Rodízio de quê? De jogador. Ele fez rodízio. Ele pegou o zagueiro, botou de atacante, atacante, zagueiro. Ele fez rodízio até hoje. Mas vamos lá. Você concorda com quem diz que o time de Paulo Souza ainda está muito desorganizado? Independente de um brilho do Arrascaeta? Fala para a gente. É que aqui existe cada nome que vocês colocam. Isso não é rodízio. Isso é uma salada de frutas. O que ele está fazendo é uma salada de frutas. Mudar no time, como é que ele está mudando. Ele diz que... Ontem... Ó, posso fazer uma observação para você rapidinho? Só para te ajudar? Ó, no final do jogo, o Flamengo ficou com seis jogadores de frente. Isso ontem no Clássico dos Milhões. Com Vitinho, Marinho, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Está bom para você, papai? Espera aí. A gente tem que entender o que ele pretende. E ele tem que explicar o que ele pretende. Eu acho que ele viu tanta fragilidade no Clube do Vasco que botou todo mundo para frente. Porque, porra, se ele perde o jogo, se ele perde o jogo, ele hoje já estava na TAP. Ainda tem a TAP? Você sabe o que é a TAP? Transporte Aéreo Português. É uma empresa aérea. Eles já estavam na TAP. A TAP é a TAP, desculpa. Não entendi. Eles estavam na TAP. Porque, porra, ele mexe tanto na porra do time. Ele faz um lê-lê-lê, um dozozo, um lê-lê-lê-lê. Rapaz, ele bota a passista no final da escola de samba. Porra, ele bota o cantor, o cantor, o cantor, entrando depois da avenida. Porra, ele faz um... Olha, se ele disputa o carnaval e vai para qualquer escola de samba, ele cai, ele vai para ser bem. Porque, porra, meu irmão, ele faz uma zorra. Aí diz, ele está fazendo rodízio. O rodízio é o... É o... Porque, porra, cara, os caras só treinam. Fazer rodízio, o que cansa é treino. O que cansa é concentração. O jogo não cansa, jogador, cara. O jogo não cansa. É, a produção falou que no carnaval, Paulo Bom é o Paulo Barros, né, papai? Não o Paulo Souza. Boa, produção! Vou te quebrar um pouquinho aqui. E o Arrascaeta, papai? Nós estamos independente do Arrascaeta? O Flamengo? O Flamengo. Ele mais uma vez acertou um chute lá de fogo. Também os caras são fogo. Está acabando a porra do jogo, os caras do Vasco. Quem é que vai acertar um chute daquilo? Só tinha um cara. Era ele, os dois caras desarmados. O cara apontou, apontou, apontou e chutou. Tem certas coisas em futebol que tu tem que falar assim. Eu vou perder um jogador. E pegava outro jogador e deixava com ele, cara. Só ele vai acertar o chute. Era a mesma coisa. Vamos jogar contra o Corinthians. Só tem um cara que vai chutar de lá. Quem é? É Riverino. Pá, marca Riverino. Vou jogar contra o Flamengo. Só tem um jogador que vai acertar de lá. Marca o Zico, porra. Marca o Zico, porra. Jogava contra o Grêmio, o Atlético. É o Edda, aquele cara chutava. Quem é o Edda? Marca o cara, ele vai chutar. Ele vai arrumar um jeito que ele vai chutar. O cara chutou. Chutou e fez o gol, ganhou o jogo. Mais uma vez, se não fosse a qualidade e a competência dele, o Flamengo estava passando nas sérias dificuldades. A galera está começando a pôr de fogo. A produção pediu para te lembrar aqui que você já passou por isso. Que no finalzinho de um jogo também você levou um gol do pede. Mas foi de bola parada. Foi diferente. Foi de bola parada. Foi de bola parada, produção. A produção não me catuca, não, hein? Foi de bola parada. Eu não ia nem falar, mas... E foi do gol do lado esquerdo. Mas ali é outra história, produção. É outra história. Conta essa história para você. É outro patamar. É outro patamar. Conta. Agora vem cá. Fala para a gente do Vasco. Está muito abaixo do que você espera para um time que tem a obrigação de subir para a Serie A este ano? Pronto. Muito abaixo? Ah, meu Deus. Muito abaixo? Ah, meu Deus. Isso não é pergunta que se fale. É, papai. Só para formalizar aqui. Muito, muito. Porra, cara. O Vasco, cara. Você já entra em campo sabendo que você vai sofrer. Um copo d'água na mão e os comprimidos para não ficar muito nervoso. Porque o Vasco está jogando muito mal. O Zé, porra, ele vai ter, sei lá. Ele vai ter que fazer. Ele não vai fazer. Aí o pessoal está satisfeito que alguém comprou ou não comprou. Os caras ficam falando. Já comprou. Você ainda não viu dinheiro na área, porra. O negócio de comprar no Benicio, até agora eu não vi nada. Eu não estou vendo nada. Houve um movimento no outro dia no Vasco. A torcida já foi para a porta do Vasco reclamar. Isso vai dar muita coisa ainda. Nós temos que tirar um dia, um programa, uma coisa para comentar sobre isso. Porque agora o time está empinado. Ah, vai lá e compra o time. Acabou. Vai lá, compra. Acho que resolveu o problema. E não é bem por aí. Eu acho que o Vasco ou o Vasco toma jeito. Eu não sei, não. Ele vai passar sérias dificuldades nessa série aí, meu irmão. Muita dificuldade. Você achou errado o Zé Ricardo deixar o Ranian no banco, sendo que ele é artilheiro, tem seis gols no campeonato? Eu não sei, cara. As notícias chegam cortadas. O cara tem que chegar em público e falar assim, olha, eu estou tirando ele porque o outro está melhor do que ele. E aí nós vamos comentar. Vai dar confusão. Porque eu quero artilheiro. Você tira o artilheiro, alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. O Gabigol não vai jogar. Vou botar o Pedro. Por quê? Porque ele não está bem. Pronto. Já vai dar confusão. Vai dar confusão. O cara diz que Pedro e Gabigol podem jogar. Mas só joga o Pedro, joga o Gabigol, joga o gol da coisa, aperta, bota os dois. Alguma coisa está errada. Ele fala que o lateral direito do Flamengo é o melhor jogador do time no outro dia. Acabou com jogar ele, outro, entrou com o outro lateral. Você dá para entender? Não. Nem eu. Nem eu. Você não pode chegar que se esse é bom, esse é mais ou menos. Vai jogar o bom. Você tem cinco mexida. Cinco mexida. Porra. Agora o golaço do Gabriel Pex fica papado. O bolo que muito mexe fica... É isso mesmo. Já esqueceu, né? Do lado. E se não? Eu lembro. Ela quis passar a bola para mim. Produção, ela quis passar a bola. Mas tudo bem. Por isso que eu falo, papai, o time que está ganhando não se mexe. Você fica assim, mexe sim, mexe sim, mexe sim. Mas não é mexer na estrutura, rapaz. Você está com o jogador mais ou menos machucado, tu não bota ele porque pode a condução dele piorar. Aí você mexe no time. Mas por nada? Mexer do nada? Pois é, do nada. Bacaninha lá do Atlético Mineiro não mexeu. Está tudo certo lá. Segue. Segue tudo bem. Papai. Agora a produção vem aqui. Rapidinho. Aquele golaço lá do Gabriel Pex, que é o único nome tirando o menino, que o Joel sabe, né? Do time do Vasco. Que golaço que ele fez. Foi numa bola lá que o Andréas não dominou. Produção, você até hoje tem o rançozinho também por causa lá da Libertadores. Você ficou também com o rançozinho? Essa pergunta é para a produção agora. Vamos inverter aqui. Você ficou com o rançozinho? Fala agora, produção. Ah, ficou, né? Ficou, o Johnny ficou. Ah, acabou. Lembrei do Johnny. Só tem o Andréas. Ficou. Ficou com o rançozinho. Ficou com o rançozinho. Não, mas isso. Lembrei do Johnny. Ficou com o rançozinho para matar o cara. O cara perdeu uma bola. Lógico do Andréas, hein? O cara perdeu uma bola lá no ataque. O cara correu, correu mais de 800 metros. Correu pra caro. E ninguém chegou no carro. O Davi Luiz ficou cercando, 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 cercando. O cara, pimba! Que golaço. E o Andréas? Já fizeram uma brincadeira aí, hein? Comparando o gol do Davies, supõe ele perdendo a bola para o Gabriel Peck. De novo, hein? Sabe que a internet não perdoa. Não perdoa. Mas tudo bem. Obrigada, galera. Obrigada, papai. Obrigada, produção. Vem com a gente. 3, 2, 1. Vai, papai. Não vou falar vem com a gente, não. Porque hoje eu estou amargurado. Porque eu estou vendo esse futebol. E no mês da semana eu vou ver PSG e Real de Madrid. É outro o quê? Outro patamar. O quê que você acha? E o bicho vai pegar, bicho. Tá bom. Porque se o PSG perder essa, vai dar uma tristeza lá o cara. Porque o cara fazer o ataque que ele fez e você sair prematuramente de uma Champions League, o cara está investindo tudo. Também esse cara é meio azaradinho, hein? Ele é meio azaradinho. Ele mandou o treinador embora, o treinador foi puxado, foi campeão. Mandou o treinador embora, o treinador foi puxado, foi campeão. Campeão do mundo. Não foi só de Champions League, foi campeão, campeão do mundo. Esse gringo, eu acho que ele precisa vir aqui para a gente jogar alguma coisa em cima dele. Entendeu? Opa! Ele está carregado, ele está carregado, ele precisa ser rezado. Tá bom, essa semana a gente vai falar de Champions League também. Obrigada, galera. Obrigada, papai. Obrigada. Obrigada a todos mais uma vez. Aproveito a oportunidade para agradecer, pô. Convida um amigo, convida uma amiga, convida alguma pessoa da família, alguma pessoa mais chegada para ir acompanhando a gente, para bater no papo, que agora nós vamos voltar na nossa atividade. Está passando a pandemia e nós vamos agora reunir com a galera que algumas coisas novas vão começar a acontecer. E tem que acontecer, entendeu? E as coisas vão voltar a fazer a nossa entrevista e já estamos com a sequência de entrevista. Então, eu quero agradecer a vocês e falar sempre para vocês do nosso agradecimento, da nossa, acima de tudo, da nossa gratidão. Gratidão por vocês verem nós acompanhando e dando essa audiência nossa bacana dessa. Por isso, eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Vem com a gente. Vem com a gente.